Uma outra história interessante também, bem divertida que aconteceu foi na época que eu entrei, praticamente Xbox Live era vendido em cartão. Era um produto, né? Você lembra, era um cartão que até quem vendia no mercado livre, etc, raspava lá, botava a família inteira pra raspar, etc. Antigamente a gente vendia um produto mesmo, tipo um distribuidor fininha, produzia em Manaus, sabe? Porque tinha incentivo fiscal. Pra você ter uma ideia, tipo, era um cartão de papelão. Podia produzir em qualquer lugar do mundo, mas sentindo, obviamente, todos os requisitos de qualidade e segurança. E você produzia e armazenava, tá? Então você produzia, sei lá, 200 mil Xbox Live, né? 12 meses, 3 meses. E armazenava isso e o distribuidor comprava isso no final do mês, etc, e vendia. Depois a gente fez a migração pra venda, depois a gente acelerou, inclusive, a venda do digital direto na plataforma, sempre com o mesmo preço. O que que acontecia? Como a flutuação, o cartão físico, ele tinha, ele era um cartão, tinha impostos, tinha um monte de coisas, ele tinha um custo diferente, né? Então chegou uma época que o dólar deu uma disparada, mas o preço da Xbox Live ficou igual. Então o preço em dólar caiu muito. E teve um momento onde o produto tava nessa migração pro digital e um distribuidor teve um pedido super alto, né? E a gente falou, puxa, que legal. A base de Xbox, assinantes de Xbox Live tava crescendo. E a gente falou, puxa vida, vamos pra cima, vamos fazer essa venda, vai ser ótimo. Nossa base vai explodir, vai ser super legal. Vai ter mais game jogando online, maravilhoso. Mais brasileiro na live, mais salas, né? Vai ser uma puta experiência. Já tinha naquela época muito mais de um milhão, etc. Jogando, assinantes e tal. E isso não aconteceu. A gente falou, hum, a gente vendeu 200 mil e não tá aumentando a base. Alguma coisa tá errada. E aí a gente foi informado que a Xbox Live Brasil tava sendo um dos produtos mais vendidos na Amazon, nos Estados Unidos. Então, o cliente que comprou o distribuidor, na verdade, não vendeu ele no Brasil. Usou desse benefício pra vender. São esse tipo de coisa que a gente às vezes faz com a melhor intenção e acha que isso vai acontecer pro mercado que faz com que a empresa tenha que tomar outras decisões pra manter também o mercado mundial equilibrado sem poder atrapalhar. Foi aí que entrou a geolocalização. Hoje você compra uma Xbox Live no Brasil, você não pode ativar ela fora do Brasil. Então você tem algumas coisas pra viabilizar, pra deixar o mercado mais justo pra todo mundo mundialmente pra viabilizar pra empresa. Uau!